É o problema do salário em relação ao Gabigol, o problema é ele sair de lá, tem contrato, mais 11 meses de contrato, ele quer vir, ele quer vir, o Corinthians quer, o Flamengo não o quer, porque o Tite não tem bom relacionamento com ele, não coloca ele pra jogar, o Pedro ganha uma posição, só com o Dorival Júlio que jogou com os dois, centroavante, e quando você contrata um jogador como o Gabigol, você não contrata um jogador comum, você contrata um jogador pra ser artilheiro, pra ser ídolo, e pra disputar título, quanto que vale isso, meu irmão, o Gabigol, você tá fora, o Tite não te quer, o Kleber não quer, eles vão mentir, eles vão mentir aí dentro, ah não, todo mundo aí, não é verdade, os caras vão te limar, você pode não vir pro Corinthians, filho, que por sinal eu te conheço quando você era molequinho, na escola do Guarani em São Bernardo, você é um menino maravilhoso, você pode vir pro Palmeiras, pode vir pro São Paulo, pode vir pro Santos, você pode vir pro time que você quiser, eu gostaria muito que você viesse pro Corinthians, cabe o Corinthians ter atitude disso, mas você não vai jogar, eles vão te humilhar aí, sai enquanto é tempo, um ano, ou a grana que você tem um ano, não vale aquilo que você sabe jogar bola, você vai ser humilhado aí. Vou falar uma coisa agora, é muito clara, na minha opinião, para o Flamengo seria fantástico se o Corinthians tivesse condições de pagar ao Flamengo uma quantia, não digo a multa, que a multa é impossível, mas um valor razoável pelo Gabriel, um valor que não fosse nem os 17 milhões que ele custou aproximadamente quando foi comprado em 2020 a Inter de Milão, mas sei lá, 13, 14, 15, 12 milhões de euros, se o Corinthians pudesse cacifar essa grana, ou qualquer outro clube, pro Flamengo seria um ótimo negócio, porque é um jogador que teve uma péssima temporada, é um jogador digitado com a torcida, é um jogador que naquela entrevista que deu, naquele bate-papo lá do podcast Podpa, acho que piorou a sua relação com a torcida do Flamengo, terminou o ano como reserva, e para ele é muito conveniente também essa situação toda, é óbvio que ele vai alimentar isso aí com o Corinthians, porque coloca o Flamengo numa situação assim, ah, sendo renovado e pode ir embora no meio do ano, e eu duvido que essa gestão do Flamengo tenha coragem de assumir o seguinte, olha, se tiver que ir embora, vai, no meio do ano não, no final do ano, faz um pré-contrato e vai embora, agora, uma rescisão com o Gabigol vendendo o jogador significaria a entrada de um bom dinheiro, se fosse um clube interessado que pudesse pagar, o Corinthians não tem essa grana, ao que tudo indica, né, e você alivia muito a fonte de pagamento, isso viabiliza novas contratações, talvez um outro jogador que possa dar um retorno técnico, o Gabriel não deu ano passado, ele vai voltar a jogar bem? Alguém tem condições de afirmar isso? Eu não sei, não que ele não tenha capacidade, mas pelo que aconteceu no ano passado, pela entrevista, ou entrevistas que ele já deu, mais de uma, demonstrando total falta de autocrítica, eu tenho dúvidas. Eu tenho informação, pode falar, na final, e aí eu não posso falar quem que foi, né, eu vou expor, eu vou expor quem é a pessoa que não, na final, pela lei, você tem o direito de não dar a sua foto. É, no final da... Nós estudou, mas nós não é burro. É, na final, acho que da final da Copa do Mundo, essa pessoa estava na casa dele e o Gabigol assistiu toda a final da Copa do Mundo com a camisa do Corinthians. Sobre essa foto aqui, do Gabigol com a camisa do Corinthians. Muita gente diz, ah, mas não é agora, a foto é atual, sim, porque é a camisa nova do Corinthians. E isso aqui é um desrespeito do Gabigol, é uma atitude de moleque, não porque ele é ídolo do Flamengo e da torcida do Flamengo, mas porque ele tem um contrato válido com o Flamengo, onde ele ganha um milhão e meio de reais por mês. Ele falta aqui com respeito com a instituição que paga o Gabigol em dia uma fortuna. E detalhe, o desrespeito é ainda maior, porque o torcedor do Flamengo, mesmo com o Gabigol numa péssima fase, há um ano e meio, a torcida grita o seu nome, a torcida tenta motivar o Gabigol e só piora a situação, porque no momento que o Flamengo começa a ter paz novamente, depois de tanta crise, vaza essa foto ridícula de um ídolo do Flamengo com um contrato válido com o Flamengo com a camisa de um outro clube. É muita molecagem, é muita falta de respeito e o Gabigol tem que ser questionado por isso. Ah, vai deixar de ser ídolo do Flamengo? Talvez não, mas mancha muito a imagem do Gabigol. Uma atitude de moleque no momento que o Flamengo começava a ter paz novamente, e é claro, vai gerar uma crise de novo. Não está jogando nada, não está fazendo nada pelo time dentro de campo, e ainda acaba com o ambiente.